Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal e olha só, vamos lá! Não para as novidades e as notícias sobre as privacidades do WhatsApp não para, né? Então tá saindo mais novidades aí, então, e claro, tem o dever de manter vocês todos informados aqui sobre algumas novidades que pintou aí sobre as privacidades, né? As leis aí que a questão lá de a gente ter que aceitar lá os termos do WhatsApp para usar, vamos perder a conta, quem não aceitar os termos vai perder conta, não vai perder, tudo isso você vai ficar sabendo agora aqui no canal, tá? Então se você chegou agora, é novo, clica aí no botãozinho e se inscrever se você gosta de tecnologia, marketing digital, redes sociais e tudo esses assuntos aqui, muito mais, tá? Então se você gosta de algum desses assuntos, já se inscreve, tá? Vamos lá agora, eu vou mostrar aqui na tela, tá? Para vocês e vou explicando um pouquinho mais sobre, vamos lá! Bom pessoal, como ainda está surgindo muitos bafafá, muitas conversas sobre as privacidades aí, então fui buscar mais atualizações sobre para nós fazer mais um vídeo e eu tenho certeza que vai ter muito mais vídeos, porque a gente vai ter que fazer isso até chegar aí o dia 15 de maio, tá? Por que dia 15 de maio? Vamos entender o porquê então, para me explicar um pouquinho mais aqui para vocês. O que eu busquei aqui então de informações foi o seguinte, tá? Vamos começar a esclarecer algumas dúvidas. O que acontece aqui, o que vai mudar, tá? Eles colocaram aqui, esse material aqui, tá? Eu vou deixar aí na descrição para vocês depois, quem tiver interesse pode ler. Então aqui, o que vai mudar, né? Você vai poder conversar com empresas no WhatsApp para resolver assuntos mais rápidos do que por e-mail, por uma ligação ou troca de e-mail. Porém essas conversas são totalmente opcionais, né? Você vai poder escolher, então vai ter uma atualização aí também, pelo que eu já entendi no WhatsApp, onde a gente vai poder conversar diretamente com empresas, né? Então aqui diz um pouco mais e tal. Aí você escolhe, né? Você escolhe conversar ou não com empresas no WhatsApp. Pode bloquear ou removê-las na sua lista de contatos a qualquer momento, tá? Beleza. Tá? Então o que acontece, pessoal? O que vai mudar, né? As privacidades e seguranças aqui. Ó, a questão é a seguinte, né? Muitas pessoas estavam, até eu, num vídeo passado, comentei que eles teriam acesso, né? Por eles terem acesso aos nossos dados, poderiam estar usando isso para, respondendo mais perguntas dos usuários, né? Estão sendo muito mais cautelosos depois de todo esse bafafá grande que teve aí, que deu ênfase a outras empresas ficarem maiores contra eles aí. Então eles já estão começando a explicar um pouco melhor como vai funcionar, tá? Então aqui diz que o WhatsApp e o Facebook não podem ler nem ouvir mensagens, nem trocar, trocadas entre amigos e familiares, ou seja, eles dizem que o Facebook não vai ter acesso a nada que tem no WhatsApp, todos os acessos dados que o WhatsApp pegar, os usuários, eles não vão compartilhar aí com o Facebook. Segundo eles, assim vai funcionar dessa forma, tá? Então tá aqui, tem outras informações aqui, tá? O WhatsApp compartilha, o telefone, então vamos ver aqui outra questão. Bom pessoal, outra questão, fui procurar em mais sites também aqui, ó. Então aqui, ó, as novas regras do WhatsApp geraram polêmicas e tal, que é o que foi feito já no vídeo passado sobre, a gente comentou várias coisas aí que teve até outras empresas que cresceram bastante devido a esses anúncios deles de cortar a conta dos usuários, né? Então depois aqui, ó, vamos ver aqui, ó, estão esclarecendo perguntas e respostas, aqui, ó. Então isso aqui que é importante, pessoal, vocês saberem aqui, respondendo a uma pergunta que é muito importante, que vocês todos querem saber, ó, o curto período anunciado pelo WhatsApp é de 120 dias, ou seja, quem não aceitar os termos até 15 de maio terá a conta excluída do aplicativo, nem seja após esse período. O conteúdo armazenado no aparelho do usuário antes de a conta ser apagada, será mantido até que o usuário apague o WhatsApp do seu aparelho, diz, né? Então, ou seja, tudo que tiver armazenado no teu aparelho, você vai poder armazenar fotos, conversas, mensagens, vão ficar armazenados até dia 15 de maio, e aí é um prazo que depois a gente também não sabe se eles vão prolongar um pouco mais para que as pessoas salvem ou deletem isso tudo, né? Então aqui tem como exportar os históricos e tal, né? Até 15 de maio, então, o prazo, tá? Então, resumindo, pessoal, por enquanto, o que eles dizem aqui é que eles vão estar usando uma atualização nova, onde que você vai poder usar para conversar diretamente com empresas. Eu vi em muitos lugares aí onde dizem que eles vão, eles não vão excluir tua conta permanentemente, mas você não vai poder enviar mensagem nem receber até que tu não decida se vai ou não aceitar os termos do WhatsApp, ou seja, eles vão, não vão tirar tua conta do ar só, mas vai praticamente estar excluída, porque se você não pode enviar mensagem, não pode receber, você não tem conta, né? Então, não tem WhatsApp. Mas então é isso aí, pessoal, vamos aguardar aqui, então, vocês têm agora, né? Essa novidade aí, então, até dia de 15 de maio para... vai vir. Essas mensagens aqui, provavelmente, essa mensagem aqui, essa é uma mensagem que está vindo no WhatsApp das pessoas, tá? Essas mensagens aqui estão vindo no WhatsApp das pessoas para as pessoas começarem a ler e começar a se encaixar e começar a entender esses motivos das políticas novas do WhatsApp. Muito bem, então é isso aí, pessoal. Bom, pessoal, esse é mais um dos vídeos, tá? Mas eu tenho certeza que vai ter mais vídeos aí sobre essas diretrizes, termos, regras do WhatsApp, tá? Então, assim, vai ter mais vídeos. Se você quiser ficar por dentro de tudo, então vai, se inscreve aí, se inscreve, ative as notificações para você sempre receber os vídeos, tá? Porque sempre que sair alguma coisa sobre o assunto, a gente vai fazer vídeo e vai expor aí, vai mostrar, vai explicar também para vocês como que vai funcionar, tá? Cada novidade a gente vai... vou estar colocando aqui para vocês, tá? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, tá? Deixa seu like se você gostou. A informação, ela é importante. Se você achou que é interessante, compartilha com seus amigos, compartilha aí com seus familiares, compartilha com quem tem interesse em saber como vai funcionar. Até porque o quesito aí de 120 dias eu vou até a 15 de maio, que é o que nós vamos ter um prazo aí para decidir quem vai ou não vai aceitar os termos aí. E quais são todos esses termos? Então, acompanha aí o canal, que nós vamos sempre estar avisando e focando e frisando sobre novidades dos termos do WhatsApp, sempre aqui no canal. Tá bom, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Pessoal, separei mais dois vídeos bem interessantes, que eu acho, tenho certeza que vocês vão gostar, deixei aqui do lado, tá? No outro lado, então, tem o canal aqui, o botãozinho de se inscrever, famoso, aquele vermelhinho, clica ali, não custa nada, tá? Faça parte da minha comandade, é um convite que eu faço para você e assim você também ajuda o canal a crescer, tá bom? Então, até mais!